Quando dissemos adeus Fiquei perdido em mim Já não sabia ser eu Pensei que era o fim O tempo parou, o tempo não mudou Tudo acabou Mas em pensar aconteceu Não deu para fingir Tu voltaste e eu fiz tudo Para te ver sorrir Eu sei que o erro foi meu Pois não te dei valor Eu quero que seja para sempre Sem nada mudar Não quero que o mundo nos leve Para outro lugar Acredito que talvez Seja diferente desta vez Não, não vou perder Esse amor que eu só quero ler Escrito nos teus olhos Olho para trás E não vejo Qual foi a razão Podia ter dado certo Mas não aconteceu Mas não aconteceu Estava tudo tão perfeito Mas era uma ilusão Mas era uma ilusão Para outro lugar Para outro lugar Acredito que talvez Seja diferente desta vez Seja diferente desta vez Não, não vou perder Esse amor Esse amor que eu só quero ler Escrito nos teus olhos Assim não dá Assim não dá Eu já dei tudo de mim Será que tu Será que tu não tens nada Será que tu não tens nada Para me dar Quero mais Quero mais Do que mostro o teu olhar Um sentimento Que não vai acabar Eu quero que seja Para sempre Sem nada mudar Eu quero que o mundo nos leve Para outro lugar Acredito que talvez Acredito que talvez Seja diferente desta vez Acredito que talvez Não, não vou perder Esse amor Quero que seja Quero que seja Sem nada mudar Eu quero que o mundo nos leve Quero que o mundo nos leve Para outro lugar Acredito que talvez Seja diferente desta vez Seja diferente desta vez Eu não vou perder Esse amor Escreto nos teus olhos Seja diferente Seja diferente Seja diferente Seja diferente Agora Seja diferente